Ô Guga, só pra gente finalizar aqui, você tava falando dessa questão da greve dos caminhoneiros, o Peter Santana deu uma sugestão legal aqui pra gente, deixa eu só ler umas informações antes aqui, o Rafael falando que em Florianópolis os postos estão cheios e já tem posto até sem combustível, tá? E o nosso outro telespectador aqui, o Tiago, o Rafael, falando sobre greve de caminhoneiro, acho que hoje o pessoal tá com bastante olho nessa questão da greve dos caminhoneiros e como isso vai impactar. E aí o Peter Santana fez uma sugestão legal que ele lembrou da outra greve dos caminhoneiros, em 2018, né? E ele falou assim, ô Guga, seria legal dar uma olhada no gráfico pra ver se, o que a gente pode esperar, né? Se de repente for algum movimento na mesma proporção, se a gente pode esperar um movimento igual. Você teria como olhar? Foi em 2018? Se não me engano, acho que foi maio de 2018. Se a gente puder pegar esse movimento aí, Guga, pra... Tentar, né? Fazer uma projeção aí do que nos espera pela frente. E até quer ver o nosso outro telespectador aqui, o Gleiciano, falando assim, será que teremos um novo circuit break nesse ano? Será que você acredita num novo circuit break? Enfim, vamos dar uma olhada nesse retrospecto aí pra ver se teremos um circuit break esse ano de novo. Então, eu acredito que a gente está em contextos diferentes, tá, Felipe? Primeiro, vou de trás pra frente com as perguntas, tá? Primeiro essa pergunta do circuit break. Por que eu acredito que não, tá? Porque quando nós tivemos o circuit break ano passado, certo? Nós estávamos num otimismo e a gente estava num topo de mercado. Certo? Aqui, a gente acontece o evento no meio já de uma correção, tá? Eu acredito que esse movimento, então, eu poderia comparar esse movimento, na verdade, com um movimento mais distante aonde a gente viu uma deterioração de cenário. Deixa eu... Eu vou ter que aumentar minha base de dados aqui, até pra gente poder interpretar junto. numa condição de cenário semelhante, então, do que a gente vinha vivenciando aqui em 2008, né? Que a gente teve uma deterioração, a gente já vinha corrigindo. Obviamente que era um contexto diferente. A intensidade da correção era outra, a problemática era outra, né? A gente estava aqui num topo de um ciclo de commodities já muito longo, de muito tempo, né? O mercado estava muito comprador também. Então, as pessoas... Quando se deteriorou, principalmente o tema de subprime ali no final do ano, a gente já vinha num processo de correção, tá? Então, se eu fosse falar assim de circuit breaker, eu olharia muito mais pro contexto e pro cenário que tinha aqui atrás. Obviamente que... Estou falando de movimento de mercado, né? Não estou falando de cenários, né? Mas sim movimento do mercado e do preço do que aqui em cima, tá? Então, como a gente já vem aqui há dois meses e meio em correção, aquela exposição por parte dos participantes, né? Podendo estar um pouco mais alavancado e tudo mais, né? Eu não acredito que a gente tenha isso, tá? Pode haver acionar alguns stops um pouco mais intensos, mais fortes, até porque a gente tem ali uma janela perdendo 112, eu vejo que tem espaço para ir para 101, então poderia acelerar essa movimentação e poderia acontecer, não descarta essas possibilidades, tá? Mas não é algo que eu estou esperando, tá? De novo, aonde a gente compra, né, Felipe? A gente compra no mercado quando ele... Nesse ponto aqui, né? Então, aqui, você estava esperando um gatilho operacional para se comprar, tá? Eu precisava de um movimento mais intenso no dia de ontem. Não veio. Ao invés de ir para cima ali, tá? Aconteceu que se desfez a movimentação, acionou os stops para baixo e veio para um degrau mais abaixo, tá? Então, acaba que eu não tenho aqui um contexto para sair comprando. Então, em tomar risco, poxa, eu estou numa situação confortável observando. Comparando com 2008, tá? O movimento aqui da greve dos caminhoneiros, se nós olharmos aqui para 2008, deixa eu voltar bem aqui, né? Nós também, olha só, a gente estava dentro de um grande rally de alta, tá? E o mercado estava com uma grande expectativa de retomada aqui do movimento e tu vê que tinha pouca correção. E aonde a gente volta? A gente volta para os patamares de preço, né? Do período antes do último rally. Então, ele devolveu, foi o comportamento, né? A mudança de preço que nós tivemos no último rally. Foi esse movimento que nós tivemos aqui em 2018, tá? Com a movimentação aqui da greve dos caminhoneiros. De novo, olha que interessante. Pensa em dias, tá? Porque a gente também, a gente perde a referência temporal quando a gente está olhando para a bolsa de valores, porque tudo é muito intenso. Então, tem muita oscilação, muita variação. Então, a gente perde um pouquinho dessa referência. É legal fazer esses exercícios e se contextualizar na história para a gente poder também se atualizar, né? E se moldar para os contextos em si, tá? O que nós tivemos aqui neste período? Vou pegar aqui a minha régua para conseguir fazer uma medição, tá? Eu quero olhar aqui a questão de tempo. Olha só, foram 33 dias. Foi um mês aqui de movimentação como um todo, tá? Então, tivemos aqui um mês como movimentação como um todo. No meio do caminho, tivemos aqui um período de variação positiva. Tivemos aqui um período onde o mercado subiu durante uma semana. Tivemos aqui uma variação positiva aqui em torno de 5%. Aqui num período de nove dias, que foram seis barras, né? Uma semana e meia, tá? Depois o mercado volta a trabalhar de forma negativa. E olha como no final, pessoal, no final, se tu for pensar em tempo, tá? E para mim, tempo importa porque é a forma de nós medirmos transformação. Se nós pensarmos aqui em tempo, olha quanto tempo nós tivemos aqui de um mercado que fica mais travado num fundo depois de ter tido uma grande mudança de patamar de preço. Então, nós tivemos aqui 14 barras 20 dias. Então, pensa, né? Você teve aqui uma mudança. Tu tinha aqui um cenário otimista. Tu tem uma mudança de patamar do mercado. E aí, tu fica aqui 20 dias morno. Onde o mercado aqui aumenta a volatilidade é que ele começa a entrar num processo de diminuir a volatilidade. E aí, notem isso aqui, ó. O mercado, ele entra em tendência e continua diminuindo a volatilidade. O que mostra que, de fato, entrou em tendência. Então, tu teve aqui uma mudança de toda essa percepção da volatilidade no mercado. O que começa a ter uma percepção de mudança de risco. E aí, a partir daí, o que acontece? Você tem um período de correção e depois o mercado, ele volta a entrar em tendência. E entra numa grande tendência. Então, aqui foi um pouco mais tenso, aqui foi um pouco mais intenso. Mas é importante a gente analisar passo a passo. Não é simplesmente, ah, gosto, peguei um gráfico. Olha aqui, início e fim. Olha o que aconteceu. Ah, a greve dos caminhoneiros foi só um susto que teve no meio do caminho. Não, gente. Nós somos seres humanos. Nós temos que passar pelos desafios. Nós temos que tomar decisão. Temos que ver se vamos comprar mais, se não vamos comprar mais. Nós temos que ver se o comprar a mais está alinhado com a minha tolerância a risco. Se eu consigo conduzir essa posição, se eu não consigo conduzir essa posição. Nós temos que refletir, entender, pensar. O legal do investidor é a capacidade de raciocínio lógico que ele consegue desenvolver frente às adversidades. Não é simplesmente comprou e deixou lá. Quem compra e deixa lá é simplesmente liquidez do mercado. O mercado tem uma beleza. Entender, interpretar e se posicionar tem uma beleza. E essa beleza, ela permite que, de fato, você consiga atingir a sua liberdade financeira ao longo do tempo. Então, essa leitura, essa interpretação, esse processo de ir dessecando os cenários é extremamente importante, é extremamente legal. Então, por ora, a gente está aqui corrigindo. Querendo ou não, estamos voltando também para o patamar de preço que era antes da última alta que nós tivemos? Claro que isso pode se intensificar e vir com um degrau um pouco mais abaixo. Claro que sim. Então, a gente precisa o quê? Sinais aqui. O que a gente precisa? Uma diminuição de volatilidade. Infelizmente, o mercado não quis melhorar dessa região. Infelizmente, não quis melhorar dessa região. Infelizmente, não deu gatilhos de compra e não se teve stop, não se teve prejuízo. Você está consumindo tempo só. Está chegando numa região importante, uma região que mostra que é uma possibilidade de uma correção bem legal. Se o mercado se segurar nesse nível de preço, também é bem bom. Em função de todo este contexto, o mercado se segurar nesse nível de preço é muito bom. O mercado se segurar nesse nível de preço, se nós tivermos aí uma melhora nesse cenário político, que está bem fervor... Está nítido que o problema aqui, de curto prazo no Brasil, é o cenário político. Uma coisa que os resultados das empresas estão legais. A percepção de caro ou barato das empresas. Está legal? Está interessante? O que está pegando, de fato? É o cenário político. Então, se houver uma melhora nesse cenário, poxa, tem muito para andar. Tem muito para andar. É isso que tem que se apegar. O resto é tudo drama. Aí dá para pegar Netflix, botar ali séries dramáticas e assiste, gasta um pouco do drama. Tem que entender e, assim, o investir, principalmente em Bolsa de Valores, querendo ou não, Felipe, você acaba tendo que fazer um movimento de antecipação de mudanças de cenário. E esse antecipar, você precisa desenvolver um raciocínio um pouco diferente. Também não pode ficar muito apegado, tipo, ok, estou com um cenário aqui, é para ser positivo, tenho o meu critério porque eu sei que sou um ser humano, vou ter vieses, vou ficar com... O meu viés vai me comprometer, então eu preciso ter uma lógica operacional para dizer, pô, estou dentro, estou fora. E a partir daí, dançar a música. Dançar a música. É isso.